Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso A galeria do seu celular dentro do aplicativo Youtube Então se liga no vídeo até o final Embora cuidar da sua configuração para você estar realizando Bom, o que você vai estar fazendo aqui no seu dispositivo? Vai vir até as configurações Após isso aperta em App Dentro de App você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Youtube Aperta aqui onde tem a função de permissões E aqui dentro de permissões vai ter permitido e não permitido Aonde você vem até arquivos e mídias Vai aparecer permissão para acessar os arquivos e mídias Aonde vai estar desativado essa opção Então por esse motivo você não consegue ter acesso à galeria do seu celular Dentro do aplicativo Youtube E o que eu faço para ter acesso a partir de agora? Coloco permite o acesso e já vai estar configurado dentro do seu aplicativo Do Youtube para ter acesso à sua galeria Então é uma configuração bem básica de você estar fazendo Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E até a próxima pessoal